O Balacó. Camisa 8. Oferecimento Normatel. Tudo para fazer a sua obra acontecer. E hoje ele repercute os bons resultados, as classificações de Fortaleza e Ceará na Libertadores e na Sul-Americana. Bom dia, Balacó. Bom dia, Tiago. Bom dia, Carla Soray. Bom dia a todos que nos acompanham. Bom dia. E deu tudo certo para Ceará e Fortaleza. As duas equipes viveram ontem uma noite inesquecível e memorável para seus torcedores. Ambos conseguiram passar de fase e chegam às oitavas de final das duas principais competições do futebol sul-americano. Fortaleza garantido nas oitavas da Libertadores e o Ceará nas oitavas da Sul-Americana. No caso do Fortaleza, destacar aqui o feito do time. A primeira vez que disputou o torneio, já cheguei entre os 16 primeiros colocados. Foi, de fato, um feito muito gigantesco para a história do clube. Fortaleza que venceu ontem o Colo-Colo por 4 a 3 jogando no Chile, no jogo sem torcida, mas numa partida eletrizante. O Tricolor que já abriu o placar com 3 minutos de partida, depois ampliou desse gol marcado pelo Romero. Fez o segundo com o Moisés. O Colo-Colo ainda esboçou uma reação num gol contra o do Zé Bairos. Mas no segundo tempo, mantendo a intensidade, o Fortaleza chegou a estar vencendo o jogo por 4 a 1. O Colo-Colo acabou reagindo na reta final, marcando dois gols, mas não o suficiente para tirar a vitória do Tricolor. Que terminou essa primeira fase em grande estilo. Foram, nos últimos quatro jogos, foram três vitórias e um empate. O time realmente teve uma arrancada incrível, terminando na segunda colocação de seu grupo na Libertadores. Deixando o Colo-Colo eliminado, o time chileno que agora vai disputar a Sul-Americana. Falando em Sul, ontem o Ceará se classificou também com muita propriedade. Vencendo a equipe do Independiente lá na Argentina, no Estádio Libertadores de América, em Avejaneda. Por 2 a 0, grande vitória do Ceará. Um gol em cada tempo do Rodrigo Lindoso no último lance do primeiro tempo. E nos acréscimos da partida, o Mendonça acabou selando o placar de 2 a 0 com isso. Temos o Ceará classificado como líder absoluto do seu grupo e com uma campanha simplesmente perfeita. 6 jogos, 6 vitórias. Ceará, portanto, 100% de aproveitamento. Espetacular o desempenho do Ceará. Que agora também vai aguardar o seu adversário na próxima sexta-feira. A gente vai saber quem Ceará e Fortaleza irão enfrentar nessa fase de oitavas. Mas, sem dúvida, uma noite inesquecível de dois grandes jogos e duas grandes vitórias. O futebol Ceará, esse de fato, está brilhando nas competições internacionais. Mas, falta agora só cuidar do Campeonato Brasileiro e fica clara a torcida para que essas duas equipes, Ceará e Fortaleza, possam reagir já no final de semana pela Série A. E a gente comenta mais sobre esses jogos amanhã aqui na Rádio Jovem Panis, Fortaleza. Valeu, Balacó. Até amanhã.